A região do Alto Uruguai deve unir esforços para melhorar a fertilidade dos solos agrícolas, pois apresenta deficiência de nutrientes e micronutrientes. É o que aponta o diagnóstico da fertilidade dos solos agrícolas divulgado durante o Seminário Regional de Manejo de Solo, realizado em Erechim nesta quarta-feira, no Salão de Atos da URI, com palestras técnicas e debates. As análises foram feitas pelo Laboratório da URI Campos de Erechim.